Pronto, vamos ao pulo de partida, tudo pronto, todos colocados, Magic Baby, Quinn of Hill, vamos ao pulo, atenção, foi dada a partida para o segundo par, partida boa, Magic Baby toma a ponta, Rinos lá por fora, avança e Zolda, cresta, passo a brigar com Dão Bizarro pelo meio, para o ligeiro, Halle Star em quarto, Haverdry em quinto, Rayobop em sexto, em sétimo lá por fora, atua Halle's Boy, oitavo Noguchi e nono, Mr. Cowboy em décimo, Magic Baby em décimo segundo, atua Queen of Hill, entram pela grande curva junto aos paus e Zolda, cresta um corpo inteiro, Rinos em segundo, Dão Bizarro em terceiro, a Haverdry em quarto, Halle's Boy em quinto, Halle Star em sexto, Rayobop em sétimo, Mr. Cowboy em oitavo, Magic Baby em nono, em décimo Noguchi, décimo primeiro atua Queen of Hill, final da grande curva e Zolda, cresta, Rinos vai se aproximando, Haverdry em terceiro, Dom Bizarro em quarto, contor da curva de chegada, e entram pela reta final junto aos paus e Zolda, cresta tem vantagem, Rinos, Dom Bizarro procura uma passagem lá por dentro, avança Magic Baby e mais aberto, cá por fora, Mr. Cowboy ficou mal, Halle's Boy, a quinhentos do vencedor, Rinos dominou, livrou cabeça de vantagem, avança Mr. Cowboy por fora, Mr. Cowboy, Rinos, Rinos e Mr. Cowboy, emparelhados lutam cabeça a cabeça e mais aberto, Halle's Boy é trezentos do vencedor, Halle's Boy, começa a avançar por fora Mr. Cowboy, Halle's Boy aqui por fora já vai dominando, alivrando cabeça e pescoço de vantagem, Mr. Cowboy em segundo, Halle's Boy na ponta e se sobrava em um corpo inteiro, Rinos em segundo, cruza uma faixa final, Halle's Boy, Rinos, Mr. Cowboy, Heobop, Dom Bizarro, até a última colocação, Zolda Cresta, vamos aguardar o placar.